Aí pessoal, sempre tem um carro para atrapalhar nosso vídeo, mas a gente ignora. Aí, eu estou mostrando para vocês as árvores, entendeu? As árvores da minha rua, como são bonitas. Essa árvore é muito antiga, foi rodada depois que cresceu, ficou assim. E essa aqui está bem bonita também. Essa aqui está linda. Chovendo muito, então as plantas estão bem bonitas. E toda a praça e a rua é cheia de árvores também. Mas é assim, o barulho dos carros sempre atrapalha, né pessoal? Mas isso não impede de você curtir o nosso canal, mandar os carros às favas. São todos carentes.